Finalmente a gente conseguiu Finalmente, nossas agendas conseguiram se encontrar Agradeço muito a seu pai também Que é um grande amigo meu Que eu acho que é uma coisa que eu falo muito Acho que o esporte une e conecta as pessoas De uma maneira muito sincera Você não precisa viver muito tempo com aquele cara Mas o fato de a gente se conectar através do esporte É energia também Meu pai tem aquela energia que é inconfundível O teu pai é impressionante Certamente a gente pode falar um pouco sobre isso Inclusive acho que tem uma coisa muito importante Que eu valorizo Que é a questão da família Teu pai é um grande exemplo de pai E de valorização dessa família E você também Acho que você passa pela sua imagem Tudo que você faz O meu pai sempre foi um incentivador não só da família Ele não foi casado com a minha mãe Depois ele casou, separou, teve dois filhos e ele casou de novo Então você pensa que ele não conseguiria unir todos nós Seria mais difícil Porque a gente vê muitas famílias que não conseguem ter essa união familiar Depois de algumas separações E famílias que não vivem juntos é difícil E não, é muito pelo contrário Nós somos super unidos Eu tenho meus irmãos por parte de pai Como meus irmãos mesmo que eu tenho por parte de mãe Porque a nossa união Ele sempre promoveu viagens Todo ano a gente viajava Ficava um mês todo mundo junto E os esportes O esporte une Então era assim Ou era no jiu-jitsu Ou tentava no kite Ou vai para não sei aonde No surf Ele vai inventando vários esportes E vai agregando a nossa vida E isso foi muito bom Porque eu e meus irmãos Somos super unidos E a gente está sempre juntos Nas viagens Nos esportes É maravilhoso isso É, e uma coisa que é impressionante Eu falo assim para ele também Acho que assim Vocês falam isso A questão do sangue Ele realmente Ele cria Ele cria campeões Ele deve ter uma influência Muito grande nisso Pois é Porque assim A gente vai ter essa conversa aqui também Com o Pedrinho Mas eu vi o Pedrinho Garotinho Começando o negócio Sim E em muito pouco tempo Ele é um dos melhores do mundo É, ele é o melhor do Brasil Hoje no kitesurf É, disparado Não, o melhor do Brasil Disparado Agora assim Do mundo Ele vai ser Ele vai ser Porque ele está batendo na trave Mas ele vai ser É no detalhe Que ele está perdendo ainda Sim, sim Então assim Para quem está ouvindo a gente aqui É meu irmão Ele é campeão de kitesurf Ele já competiu no jiu-jitsu, sabia? É mesmo? Ele treinava comigo Ele era super habilidoso O Pedrinho sempre foi muito habilidoso Ele é muito habilidoso Para os esportes em geral E eu lembro que quando Ele era pequenininho Meu pai botava no skate Ele surfava E aí eu levei para o jiu-jitsu Ele chegou a competir Competiu no estadual Ganhou o estadual do Rio de Janeiro Assim, na faixa amarela É mesmo? É, ele arrebentava Ele ia para dar show Assim, foi muito legal E aí depois ele enveredou para o kite E seguiu nesse caminho Mas a cabeça A mentalidade de campeã Que o meu pai implementa Dentro de casa O tempo inteiro É o grande ganho Assim, da minha família Que eu vejo Eu estou em casa Ele, vamos lá, vamos lá Atitude de campeã Atitude de campeã Não, não, não Sucumbência Filha, sucumbência Isso em tudo Não só na minha parte Na questão da minha carreira Como atleta Que eu fui Na parte empresarial Mas às vezes assim Pô, brigou com o namorado Não sei o que Ele vinha com tudo, sabe? Mentalidade de campeã Vamos lá Campeã Não abaixa a cabeça não Para dar a volta por cima É que nem perder campeonato Então ele trazia essas coisas assim Que são muito legais Para você realmente entender Que a gente está no campeonato E tem todas as frustrações Todas as glórias De uma vitória Mas tem que saber ganhar Tem que saber perder Tem que respeitar nossos adversários Controlar as nossas próprias emoções E aí o ganho disso É para a nossa vida Para os desafios Que nós temos para a vida Total, total Que é o grande ganho mesmo Sim Às vezes eu Durante a minha carreira de Jiu Jitsu Eu tive altos e baixos Em relação a Será que eu devo continuar competindo? Será que eu não devo? Porque A questão de patrocínio Era difícil Tinha momentos que eu tinha Alguns momentos eu não tinha Nenhum patrocínio E eu ficava Pô caramba Eu sou campeã mundial Várias vezes já E estou sem nenhum patrocínio agora Como é que eu faço? Será que eu devo continuar? Aí meu pai falava assim Minha filha Você tem que ter esse propósito Propósito de ser campeã Independente de quanto Você está ganhando agora Mas isso vai fazer Você ser campeã Em tudo que você se propor A fazer na sua vida E aí eu lembro muito Dessa frase E eu demorei Para conseguir assim Realmente Estar numa situação De falar assim Caraca pai Você estava certo Sabe? Porque eu Eu tive alguns projetos Será que eu abro Academia nos Estados Unidos? Pô, vou fazer uma marca de roupa Vou fazer não sei o que Fiquei meio perdida E até quando eu abri Minha academia E deu certo Eu falei Pô pai, obrigada Por você ter me incentivado A continuar mesmo Quando eu pensei em desistir Porque realmente Tudo que eu aprendi Nas competições E até nesses altos e baixos De pô, agora eu tenho patrocínio Agora eu não tenho Como é que eu lido com tudo isso? São lições valiosas Para o meu negócio hoje Total E eu acho Isso Legal que você falou isso também Porque Eu acho que a gente está O tempo inteiro Durante a aula Acho que o jiu-jitsu Nos ensinou Não só o jiu-jitsu Como outros de esporte Mas eu acho que muita gente Que viveu intensamente O jiu-jitsu Eu não fui um grande campeão De jiu-jitsu Mas ele esteve presente Na minha vida O tempo inteiro Eu tinha outros trabalhos Não conseguia Me dedicar Só aquilo ali Eu não queria também Eu falei assim Eu tenho mais chances Na vida Nesse lado aqui Mas nunca quis Largar Ou deixar de lado Uma coisa que eu achava Muito importante Por isso Porque ao longo do tempo Eu entendi que o jiu-jitsu Como uma ferramenta De desenvolvimento humano É muito poderosa Muito poderosa Quantas vidas a gente muda Através do jiu-jitsu Naquele tatame E hoje é o que eu acho Que eu tenho mais propriedade Para passar Porque eu vivi Entendeu? Talvez eu não possa falar Qual é a melhor estratégia De campeonato Por mais que eu tenha lutado Alguns campeonatos Já ganhei Mas Porra Eu vivenciei E vivo até hoje Hoje No mundo empresarial Inclusive Volta e meia Eu recebo Algum tipo de mensagem Tipo assim Porra Eu confio em você Pela sua atitude Pelo seu olhar Pela sua energia E isso você sabe Que foi moldado Através Da arte marcial De alguma forma Por tudo isso Que a gente vivenciou E aprendeu Ali no dojo Enfim Também Trazendo outras coisas De outros esportes Então assim Eu não só Vejo isso Com muita clareza Mas é o que eu passo hoje É o que eu tento ensinar Para as pessoas Que o que a gente treina No dojo É provavelmente O que a gente vai usar Na vida Tem muita Tem muita analogia Assim Para a gente Conectar Muita analogia E principalmente Na hora do treino E tudo Você trabalha muito A questão do seu ego Você tem que controlar O seu ego Você tem que entender Que às vezes Você está numa faixa superior E vai chegar uma pessoa Numa outra faixa Inferior que a sua E que pode fazer Um treino bom com você Ou que pode até Te finalizar Mas você tem que Opa, peraí Vou baixar minha bola aqui Eu preciso dar a volta por cima Isso acontece todos os dias Então Essa questão do ego Porque o ego É o que nos atrapalha Em tudo na vida Ah, eu sou melhor Vai cair do cavalo É, pô Aqui estou na melhor Minha academia é a melhor Eu acho isso Isso, isso, aquilo Se você não parar Seja na sua empresa Na sua academia Enfim Se você não parar Para, peraí Vou entender o que as pessoas Estão fazendo Quero melhorar no meu trabalho Não estar com aquele ego Exacerbado Sim A chance de você cair do cavalo É muito menor Então aprendi desde cedo A controlar o meu ego Tive fases do meu ego Estar muito inflado De eu me achar A grande campeã Que não perdia para ninguém Porque eu realmente não perdi Eu chegava no campeonato Ganhava todo mundo Aí eu falei Gente, eu sou uma super mulher Super poderosa Ninguém ganha de mim O que eu fiz? Comecei a não dar tanto valor Aos meus treinos Aí eu faltava um aqui Aí, pô Na fase de adolescente Ah, não Vou para uma festa aqui Não tem problema Porque eu ganho tudo Até, bom, perder E, opa, peraí Preciso me reconectar Preciso voltar Para a Kira adiante Que era a Kira que queria ser campeã Então eu passei por isso Na fase Quando eu era adolescente Depois, quando eu ganhei Meu primeiro mundial Eu lembro muito Isso foi uma grande lição Que eu aprendi Eu era capa da revista Capa da Grace Mag Tinha foto minha Pelo ginásio inteiro Eu era a única mulher A lutar no tatame principal Da faixa preta No mundial Eu cheguei toda, toda E, pum, perdi Afinal Cara, aquilo me matou Eu fiquei, assim Mal, assim Eu me lembro que Eu saí Eu tirei meu kimono Joguei no chão Fiquei super irritada Discuti com o juiz Foi uma luta meio polêmica Mas, enfim, eu perdi E aí, depois disso Eu comecei a refletir Sobre esse momento E comecei a refletir assim Será que é essa imagem Que eu quero levar Para a minha vida? É essa Kira Que não consegue controlar As emoções? Que fica estressada A ponto de tirar o kimono E jogar no chão? E de discutir com o juiz? E achar que não vai perder Para ninguém? Então eu tive que me reconectar E ter um autoconhecimento Foi uma busca Bem profunda minha De entender E aí fui evoluindo Ao longo dos anos Para hoje ter muito mais calma Muito mais cautela Em todas as minhas atitudes Hoje eu sou uma pessoa Muito mais equilibrada Emocionalmente E eu vejo isso assim Hoje na minha empresa Eu já sei quem é que Começa a dar problema Porque o ego está inflado Então eu já mapeio ali Eu falo Opa, peraí Volta aqui Baixa um pouquinho assim Porque não vai dar certo A gente não vai conseguir Você não vai conseguir crescer na vida Às vezes as pessoas Têm que aprender também De maneira dura É bom você passar Pela experiência de novo Porque assim Uma coisa até Que a gente estava falando Aqui antes em off A gente fez o curso Do Fábio Gorgel Eu lembro de uma fala dele Que me marcou Que foi assim Ensina o que você sabe Não tenta Escondar Para você querer mostrar Que você sabe muito Sabe assim Tipo Ah, vou fazer uma coisa Mais complicada aqui Que está rolando Ou esconder Para você não dar Ferramentas para outras pessoas Crescerem, né Exatamente E foi justamente aí Que eu falei assim Porra, então cara O que eu tenho De maior diferencial Dentro de um mundo Exatamente a experiência Que eu tive Que eu vivi As coisas que eu fiz Que deram certo E as coisas que eu errei também Toda hora eu falo Aqui, eu fiz um monte De coisa errada, galera E com isso eu aprendi E por isso eu passo Para vocês Que não Que possam aprender Com os meus erros Não façam igual Sim, porque a gente Passa pela experiência Porque uma coisa é teoria Outra coisa é experiência mesmo Não adianta a gente ficar Lendo um monte de livros De autoajuda Se a gente não passar por ela Sim E o passar por ela Talvez Nos deixe também Um pouco mais Do que eu acho Que também o jiu-jitsu Nos dá isso Uma sensibilidade maior Da gente perceber as coisas Né Porque O jiu-jitsu Na hora da luta Lá A gente tem que sentir O outro o tempo inteiro É uma conexão Muito íntima De estar sentindo O teu adversário Ou até ter um parceiro De treino Com a energia E tudo mais Então você Você acaba É uma coisa de novo Treinável Uma coisa que vai Entrando no seu instinto Você vai conhecendo Mais o tipo de pessoa Que você está lidando Né Em várias áreas Da sua vida Sim Né E percebendo Esse cara aqui Está com um pouquinho Do ego O ego está Tem que segurar Um pouquinho o ego Eu O meu avô Uma vez Ele me falou assim Minha filha Você consegue Você consegue perceber A personalidade De qualquer pessoa Num treino de jiu-jitsu Eu era uma faixa laranja Faixa azul na época Eu não conseguia entender Muito bem O que ele tinha me falado Mas isso ficou Gravado na minha cabeça E todo o treino Eu ficava olhando E percebendo Como é que cada um agia Em certas situações Então às vezes Um cara que Tinha um ego Inflado Ele ia lutar Com uma menina Ele ia super grosseiro Queria finalizar várias vezes Porque ele não aceitava Perder para uma mulher Eu já Opa, peraí Esse aqui é uma pessoa Que a gente tem que ficar Atenta E aí um outro Enfim, eram várias situações No tatame Que eu comecei a abrir minha mente E hoje como professora Eu vejo que essa frase Faz total sentido A minha visão é muito mais ampla De entendimento Você tenta isso aqui Você tenta Essa pessoa Ela Mas eu tenho muito medo Eu falei Mas você tem medo de que? Eu não sei De machucar as outras pessoas Eu falei assim Como é que você é no seu trabalho? Você fala Quando você tem Alguma situação Que você não gosta? Ela De jeito nenhum Eu falei Então você guarda tudo para você? Ela é Eu falei Por que? Com medo de machucar as pessoas? Ela é Eu falei Então no jiu-jitsu e na vida Vamos transformar Essa pessoa que está aí dentro de você Ela ficou assim E ela começou Eu falei Olha Para você melhorar no seu jiu-jitsu Você vai ter que melhorar na sua vida Então você vai começar a falar Quando você não estiver satisfeita Com alguma coisa Quando você tiver uma opinião Dentro da sua empresa Uma opinião que seja Interessante para o grupo Você vai falar em público Ela começou a se soltar na vida E o jiu-jitsu dela melhorou A postura dela Ela mudou Começou a olhar no olho Ela pegou a faixa azul agora Está comigo há um ano e meio Fiquei tão feliz Em ver essa transformação Uma menina que chegava Que não conseguia olhar no olho E hoje Com uma boa postura Falando E se desenvolvendo no tatame E na vida Ela chega lá com uma felicidade Ela Kira, você me transformou Você me transformou Agora até o meu trabalho melhorou Então isso é o grande A minha grande medalha hoje De poder analisar essas pessoas E ver o que elas realmente precisam Ali dentro do tatame Muito maneiro Agora até voltando um pouco Na sua história Já que a gente está falando Suas experiências Porque assim Você começou numa fase E eu também Que o jiu-jitsu Era muito diferente Até do que é hoje Sim E inclusive Eu acho que assim Para mulheres Então era assim A gente contava no dedo As mulheres que se treinavam Que aguentavam treinar Naquela época E o clima Era muito hostil Vários com vários homens Para criar a minha academia Foi super importante Foi super importante Essa minha experiência Até para eu saber O que eu não queria lá dentro Exatamente Foi o que a gente falou Também um pouco antes O que eu não queria As experiências negativas Elas nos ensinam também Sim Porque a gente fala assim Porra Esse caminho eu não vou mais Eu já experimentei Eu já sei que não é Por aí E é válido A gente agradece Sim Porque assim É muito válido Passar por isso E você ainda tinha Uma outra coisa Talvez A gente já falou De uma parte muito positiva Mas outra que era Da família Grace Você carregava um nome E tinha uma certa Responsabilidade Com isso Sim Ser um Grace Viver do Jiu Jitsu É trazer a responsabilidade E tentar buscar Ser o melhor sempre É o melhor no meu caso Eu já cresci Com essa ideia Eu sou uma Grace Eu não estou ali Para brincar Então isso não quer dizer Que eu não poderia perder Mas eu levava muito a sério A minha profissão E o meu treinamento Então eu era aquela menina De 15 anos Que antes de ir para a escola Eu ia nadar Seis horas da manhã E sete horas Eu tomava banho Já na academia de natação E ia para a escola Porque eu precisava Ser diferente E buscar mais Do que as minhas adversárias Então eu já tinha Muito claro na minha cabeça Que ser uma Grace Era uma responsabilidade Sim E uma responsabilidade Que eu coloquei em mim Para eu ser A minha melhor versão E buscar ser a melhor Dentro do Jiu Jitsu Mas nunca Da minha família Ter colocado Uma pressão Em cima de mim Não existia essa coisa Do ah Kira Pô você tem que ser campeã Porque você é uma Grace Você não pode perder Ou sei lá Não existia Principalmente por eu ser uma mulher Eu que quis ser campeã E nunca houve um incentivo Dentro da família É ah você tem que ser campeã Pô vai lá treinar Não tinha esse incentivo Eu quis Eu olhei e falei Pô legal Eu percebi Que dentro da minha casa Era o seguinte Só era respeitado Quem era campeão Entendeu Era assim Ah o fulano falou não sei o que Quem é fulano Para falar não sei o que Nunca ganhou nada Ah não sei o que Não sei o que O que ele já ganhou Fala nada Mas era assim Um assunto que nem era Jiu Jitsu Mas tudo tinha que ser campeão Então as pessoas respeitadas Na minha família Eram as pessoas que iam para a luta E eu percebi Que eu precisava ir para a luta Para ser respeitada também Então na minha cabeça Eu tinha que ser campeã Para ter uma voz ativa também Dentro de casa Sim E eu brinco Eu falo Pô chegava no sofá O mais graduado Tinha o melhor lugar Sim mas de novo Você convivia também Num meio assim Muito masculino Muito total Tanto da família Sim E a gente pode até falar também Porque assim Você teve um convívio ali Muito com o Ryan Com o Ralf Eu cresci na mesma casa Renzo, Ralf e Ryan Pois é Era brigo o tempo inteiro Era uma loucura Eu imaginava assim A atmosfera Ontem eu senti isso Até eu estava Eu falei assim Antes eu pensei assim Dei um toque na Marcele Eu falei assim Marcele Qualquer coisa eu vou te chamar Que é minha esposa Você desce lá e filma Filma um pouquinho lá Faz umas fotos E tudo mais Quando o Renzo chegou E começou a falar Eu falei assim Porra irmão Ainda bem que eu não chamei ela Porque porra É um papo aqui Imagina uma mulher Só ela sozinha Aqui na história Então assim É um ambiente Muito masculino Sim E você conviveu com isso E isso Já é De certa forma Um desafio também Você saber lidar com isso Dentro de casa Eu cresci com o Renzo Ralf e Ryan E todos os amigos E alunos Que viviam lá na minha casa Minha mãe Minha avó Sempre foi uma pessoa Muito agregadora Então ela gostava De reunir Os amigos Dos meus tios Mas tinha minha mãe também Que estava sempre presente Ali naquele ambiente Mas dentro do jiu-jitsu Era aquela coisa Só o papo O papo de homem E que Eu já sabia Como me posicionar Quando eu via Que tinha um papo Muito desse Era a hora Que eu tinha que ir embora E eu ia saindo Pela tangente Os meninos Eles até Tinham horas Que eles falavam Não, não, não Calma aí Calma aí Calma aí A Kira está aqui Ô Kira Dá um espaço aí Para a gente Ah, tá bom Isso aí Ou as vezes Que eles falavam Ah, a Kira já sabe de tudo A Kira já entende Porque ela está acostumada Com esses homens Dentro de casa Com os tios E aí eu vivi Naquele ambiente Às vezes me retirando Às vezes fingindo Que eu não estava ouvindo nada Enfim Eu fui acostumada Eu cresci assim Com os meus tios E você Indo para essa coisa Do preconceito Você sentiu Ao longo do tempo Porque, de novo Você foi uma das Não digo pioneiras Mas Sim, eu estava No começo ali No começo São poucas Então E outra Começou a ir para fora E se colocar Eu falo isso também Muito nas conversas Se colocar Num mundo desconhecido Porque você lutou Por exemplo A DCC Que você vai pegar Uma galera ali Que é outro esporte Outras regras Então assim Entra num desafio maior Sim Então assim Era um começo De uma história De um jiu-jitsu feminino Sim É, foi Então Esse começo ali Eu sentia Eu senti o preconceito Dentro de casa Assim Já Sentiu? É, desde pequena Não era incentivado Para a mulher E era claro isso Dentro de casa Isso é outra coisa A família já era Preconceituosa Você lê Estou lendo lá O livro do Rick No céu agora Você vê Você conhecendo As histórias do Hélio Ontem mesmo Deu contato Uma história rápida Para a gente não alongar muito Mas O Zé Mário Contou uma história O teu avô Ele encontrou Isso já faz muito tempo Ele encontrou Seu avô Em Copa Com carrinho de bebê Com um mulherão E ele falou O Robson Ele Ah, teu filhinho É E o Robson já deve ter uns Sei lá Uns 60 anos É meu Tirou Tirou o teste de DNA Do bolso E mostrou Para provar Que era ele Então assim Sempre teve Muito esse negócio A família Grace Era um pouco Machista A família Por exemplo Ela queria ter Filhos homens Sempre Sempre foi assim Eu lembro que Quando alguém Estava grávida De uma mulher Era assim Ah, pô De mulher Tá bom Vou ter que testar De novo Por exemplo O Reuler Teve quatro meninas Todo mundo sacaneava O Reuler Era assim O tempo inteiro Vai ser que nem o Reuler Vai ter quatro mulheres Era motivo de piada E você como mulher Dentro desse meio Você começa Primeiro Eu tive estágios Na minha vida Então assim Primeiro eu entendia Eu falava Ah, tudo bem Legal Eles querem ter homens Porque são lutadores E a gente não pode lutar Aí depois Quando eu me vi lutando Eu falei Opa, peraí Tá errado isso aqui Por que só os homens Podem lutar Por que essa coisa Dos homens Então E isso tudo Me incentivou Para provar Que eles estavam errados Tipo Ah, vou mostrar Que eu sou mulher E eu posso lutar Eu posso seguir No caminho De ser uma Grace E representar um homem Mesmo sendo uma mulher Então assim Eu cresci ouvindo Que pô Ah, pô Lá vem mais uma menina Caraca Pô, quero ter um homem Quero ter um homem Era explícito isso Sabe Eles querem ter homens Hoje mudou um pouco Ainda tem um pouco de Eles ainda querem ter muitos homens Mas E isso não quer dizer Eu acho É bom Deixar isso muito claro Não quer dizer que eles tratavam mal Nós mulheres Nós éramos muito bem tratadas Eles eram Sempre foram maravilhosos comigo Eu tive uma infância Muito boa Com meus tios Me levando para a escola Me levando para Para a praia Enfim Sempre cuidando muito de mim Mas existia essa questão Eles quererem ter filhos homens Então as mulheres Nunca foram incentivadas Poucas mulheres Da família Grace Realmente Progrediram Em termos de serem Bem sucedidas Em qualquer área da vida Não só no jiu-jitsu Mas assim Ah, foi uma grande empresária Foi isso Não aconteceu Por quê? Porque isso vai É de infância Você vai estimulando Na infância Aonde você pode chegar Então se você é podado O tempo inteiro A mulher não pode A mulher não pode Mulher tem que respeitar o homem Porque a mulher A mulher mesmo Ela vai entrando Num processo De que ela não Acredita nela mesma Sem ela perceber Ela acaba não Seguindo nesse caminho Então eu fui O contrário Eu falei Agora vocês vão ter que ver Vão perceber Que tem uma mulher Que vai fazer diferente E seguir nesse caminho Então Quando eu comecei a treinar Eu era novinha Dez, onze anos Eu comecei a competir E aí meus tios Quando perceberam Que eu tava levando a sério Com quinze Que eu fui lutar O campeonato pan-americano Fora do Brasil E eu tava com a faixa azul Eles falaram assim Ah, Kira Eu não quero mais Você treina jiu-jitsu Não, já tá bom Porque isso não é pra mulher Esquece Mulher não foi feita Pra treinar Falei Pô, mano Por que não é pra mulher? Não, porque na nossa família Entendeu? É isso aí A gente tem que Se testar Deixa que a gente cuida de você Aí eu falei assim Pô, deixa que a gente cuida Isso ficou me martelando Na cabeça Por acaso Nesse mesmo momento Meus tios saíram de casa E foram morar fora O Ryan foi pra São Paulo O Renzo foi pra Nova York E o Ralph pros Estados Unidos Eu fiquei meio que livre Eu falei Eu vou continuar treinando E aí a minha mãe Foi super Me incentivou E eu tinha uma academia Do lado da minha casa Que era a Grace Ipanema Que era do Marcelo Iog Eu comecei a treinar lá Comecei a treinar direto E competi E minha mãe teve que parar De treinar a judícia Porque meus tios não deixaram Eles conseguiram Eles conseguiram Ela chegou a faixa azul Minha mãe é fera Ela seria uma grande campeã Se ela tivesse continuado Até hoje A gente dá um treininho assim Você vê que ela tem Muita habilidade E ela parou Porque um dia Eles chegaram na academia E só tinha ela de mulher E aí meu tio chegou E falou assim Acabou Esse é o teu último treino da vida Você não vai mais ficar aqui Porque esse aqui não é ambiente pra você E aí ela Enfim Não seguiu Mas eu acho que Ficou aquela coisinha Daquela pulga atrás da orelha E ela me incentivou E aí eu consegui Quando eles viram Que realmente A Kira está Seguindo De uma maneira séria Nisso Eles mudaram a chavinha Aí Ô Kira Então vem cá Que eu vou Eu vou te abraçar aqui Aí começaram a me incentivar Me dar mais aula A polir As minhas técnicas Enfim Meu primeiro emprego Foi o Renzo Que me deu lá em Nova York Quando eu era faixa marrom Então assim O Renzo foi um grande incentivador Também da minha carreira Mas eles todos Começaram a entender Que poderia ser Algo especial De eu me tornar Uma faixa preta E foi muito bom Então a gente acabou Quebrando esse preconceito Dentro de casa Fora de casa Nos campeonatos Eu sentia Eu não sentia um preconceito Eu não achava até legal Porque as pessoas Queriam ver A menina Gracie Então eu ia passando Para lutar E ela é a menina Gracie Para lutar Exatamente Mas isso não te Não te dava um peso Assim Você não carregava um peso É mas ser o Gracie Sempre foi um Não um peso Mas uma responsabilidade Uma responsabilidade Sabe Então assim Eu já senti na pele Desde pequena Era todo mundo No campeonato Querendo me ver A menina querendo me vencer Outras que amarelavam Então assim São vários Prós e contras E eu fui aprendendo A lidar Sob pressão A controlar Essa pressão A entender A me controlar Também Num ginásio cheio Das pessoas gritando Muita torcida contra Desde novo E aí Você vai Depois levando isso Para o resto da vida Eu agradeço De ter tido essa pressão Desde pequenininha Adolescente já Menina Gracie Que vai lutar Olha lá Aí viram outros meninos Ah vou me inscrever Na tua categoria Que eu vou ganhar De uma Gracie De um desafio É legal Porque essas dificuldades Às vezes é o que realmente Faz com que a gente Se fortaleça A gente passar por Essas dificuldades Os desafios da vida Vai fortalecendo E aí foi isso Eu tive preconceito Aí a gente vai E bota em outras esferas Então existe uma questão As mulheres não lutavam No dia principal Do campeonato mundial Por exemplo O meu primeiro mundial Foi 2004 Eu ganhei Pô no dia da faixa azul Quem é que assiste Lá no dia da faixa azul Entendeu Pô faixa preta É que lutar No dia de faixa preta E depois a gente conseguiu Pletear Só a minha luta No ano seguinte Que foi no tatame Dos principais Então a gente Então a gente Teve essa busca ali Pelo reconhecimento Não saiu uma linha Da que uma mulher De quais eram as campeãs Naquela época Não tinha uma visibilidade Dificuldade para patrocinadores E aí a gente vem Ganhando espaço Hoje ainda tem que Acho que tem muita coisa Para melhorar Mas as coisas estão melhorando Antigamente não tinha Nenhuma premiação Para a mulher Então a gente conseguiu Você alimentou muito A sua estrada Acho que você foi Uma grande responsável Acho que o jiu-jitsu feminino Precisava de uma grace Para poder crescer Para poder trazer esse olhar Você foi uma grande representante Eu acho que ajudou E talvez motivou Muitas meninas E até No papo aqui com o Marinho Ele mesmo falou Ele falou assim Cara, hoje Se você for ver A luta do feminino Às vezes é muito melhor Do que a do masculino Porque assim É uma movimentação É muito legal Enfim Então hoje a gente tem Um nível feminino Jiu-jitsu Altíssimo E várias meninas Muito boas E conseguem viver do esporte Isso eu acho muito legal Elas conseguem já Dar seminários Ter as suas próprias academias Isso era impensável Há 10 anos atrás Pensar nisso E eu fico muito feliz De ver Eu lembro que Meu primeiro seminário Eu fui dar meu primeiro seminário Me contrataram Para ir para o México Aí cheguei lá Tinham duas pessoas Porque eu era mulher Ninguém queria aprender com mulher Então assim Aí você fala Caraca Aí isso Eu ficava questionando Eu falava Pô, por que duas pessoas Eu ia conversar com as pessoas Eu falava assim Pô, fui dar um seminário no México Foram duas pessoas Porque eu sou mulher Ah é, Kira É assim mesmo Ninguém quer aprender com mulher não Aí eu Era sempre uma facada Assim, sabe Tipo uma facada no coração Você fala Caramba Aí você vai pensando Então é melhor estudar Fazer outra coisa da vida Para poder Fazer uma faculdade Fui fazendo vários cursos Várias coisas Para ter outras oportunidades também Porque por mais que eu amasse o jiu-jitsu Eu ficava naquela dúvida Porque o meio Só te Vai te dando umas porradas Te dando porradas Exatamente Vai te botando para baixo Vai te botando para baixo Se você não começa a trabalhar A sua cabeça para ser forte Você desiste Sim, total É, e tem uma outra coisa Tem uma outra questão Acho que com as mulheres Talvez que hoje Inclusive Teja mais em evidência Ou sendo falada Na nossa comunidade Que é a questão do assédio Sim Dentro da comunidade do jiu-jitsu Eu acho que você também De novo Você lida com isso um pouco E talvez seja uma pessoa Que entenda E seja uma Uma grande Porta-voz Para poder Assim Assumir essa Responsa como mulher De ter uma voz ativa Ali na comunidade Do jiu-jitsu Porque Não sei Se você já passou Pela sua experiência Também Talvez sim Essa questão do assédio Dentro do jiu-jitsu Eu já Presenciei Diversas situações Dentro do tatame E que Era meio que natural Para a comunidade Sabe Não era Eles não viam Como um assédio Um professor Dar em cima De várias alunas Não viam como assédio Ficar toda hora De gracinha Um aluno E se aproveitar De um treino E por que você acha isso? Porque era cultural Era uma cultura do Brasil Sim Eu ia para uma festa Pessoa vinha E passava a mão em mim E era ok Tipo assim As pessoas não falavam Nossa que absurdo Hoje falam Mas antes não Eu lembro que A fila do banheiro Nas minhas matinês Era uma corredor de homens Que a mulher passando E você ia passando a mão Você viveu essa época Não era assim? Era assim Passando a mão Aí você fala Pô não quero ir no banheiro Caramba Aí a sorte que eu fazia jiu-jitsu Tinha meus amigos lá Eu falava Pô vai no banheiro comigo Então eles tinham que me levar No banheiro Então assim Era cultural Isso era do Brasil Era essa coisa do Ah Pô qual o problema De eu chegar e aproveitar Que eu tenho um status Um pouco maior aqui Para poder fazer alguma coisa Com essa menina E tentar Ter alguma Algum outro tipo De relação com ela Então Isso foi levado Para o tatame Então Quem é que ia falar Para o professor Pô cara Vocês casaram todas as meninas Aqui do tatame Você é pasta essa garota Você cria um ambiente aqui Que não é legal Você não está num bar Você está num tatame Um lugar de respeito Um lugar onde todas as pessoas Podem se Podem Podem se beneficiar do jiu-jitsu Aqui como um todo E aí você está excluindo a mulher Ah não Pô não sei o que A mulher que vem para cá Ela vem na verdade Com o intuito de sair Com os lutadores Bando de Maria Tatame Eu escutava isso O tempo inteiro Então eu Opa me retraí Eu olhava Ficava esperando E aí depois Quando você se vê Numa mulher Dando aula de jiu-jitsu Você fala Caramba está tudo errado Eu cresci de um jeito Que Isso a gente não pode admitir Dentro do tatame Por quê? Porque disso De uma carta branca De um professor Que tem para sair E azarar todas as alunas Vai crescendo Uma bola de neve De um ambiente Onde o aluno Não vai respeitar Uma mulher ali dentro Onde a família Não vai frequentar Esse espaço Ao mesmo tempo Você tem menos Crianças Porque a mãe que leva O marido não quer Que a mãe leve O marido vai falar Não quero que a minha mulher Dentro desse espaço E aí você cria Uma bola de neve De preconceitos Com o jiu-jitsu Então é de pouquinho em pouquinho Que a gente vai mudando Essa mentalidade Dentro do tatame E o que eu vivi Eu não quero que ninguém viva Eu não quero que as mulheres E que as pessoas Mesmo todas Que vão para dentro do tatame Na minha academia Na Grace Core E eu quero influenciar Outras academias E toda a comunidade jiu-jitsu Que façam mesmo Que elas se sintam respeitadas Independente de qualquer coisa Ser humano ali Independente de qualquer coisa Ele vai ser respeitado E não vai ficar ouvindo Piadinha de mau gosto Que toda hora tem Dentro daquele ambiente Total O tempo todo é uma piadinha A pessoa olha para você Já pensa em alguma coisa Que ela pode botar um apelido E normalmente apelidos pejorativos Nunca um apelido Para te levantar Pô Andrezão Não sei o que É assim Não sei o que Aí pô Acham você parecido Com algum personagem De sei lá Desenho infantil Macabro Você é o fulano E aí as pessoas Tem gente que gosta Sim Mas assim A maioria não As pessoas não querem Estar ali Eu não gosto Não vem me chamar de apelido Como sabe Não é o ambiente Que eu quero estar Eu quero estar em um ambiente De pessoas positivas Que queiram Queiram me botar Em um outro nível Assim Trabalhando minha autoestima O tempo inteiro Sabe Com elogios Quero evoluir Quero só botar as pessoas Para baixo Então criou Era uma comunidade Assim Era uma cultura De apelido De zona De Kimono aberto Estão pingando Em cima do outro Fedor E Excludente para mulher Porque a mulher que chegava ali Ou ela Ela era azarada Ela era desrespeitada Ela tinha que ouvir coisas E fingir que não estava ouvindo Porque ela não tinha nem como Se posicionar E hoje as mulheres Estão podendo se posicionar Eu acho isso maravilhoso Então eu contei as minhas histórias Então assim Eu já tive situações Que as pessoas me chamavam Para me dar patrocínio Mas na verdade Era com segundas intenções E aí você fica Naquela situação Caraca Então Você como mulher É criada para Ah Finge que não ouviu Vai arrumar problema Não Deixa isso para lá E na verdade Não Você tem que falar Quando você não se sente mal Quando você se sente mal Quando a pessoa está sendo Desrespeitosa Espera aí Você está querendo me dar um patrocínio E você quer sair comigo É muito diferente Você quer Não é que Ah Se você tem Enfim Me achou atraente Quer sair comigo Você vai ter É outro approach Não me vem querer patrocínio Para falar outra coisa Então assim Foram várias situações Assim De que você fala Opa Espera aí Não está legal isso aqui Sabe Mas era um meio Muito contaminado E que hoje A gente está podendo falar Dessas experiências Muitas mulheres falando Sobre isso Entendendo que Pô Cara Não dá Para um professor Ou para uma professora No meu caso Imagina se eu estou Em um ambiente Que eu dou mole Para os meus alunos O que eu vou criar ali dentro Eu não vou criar Um lugar respeitoso Com certeza Aí Outro dia eu falei isso Eu falei Imagina se eu desse mole Para os meus alunos Eu professora Aí eu falava assim Ah, mas você é mulher Não pode Eu falei Ah, por que não Homem pode Mulher não pode Agora Então assim É muito, sabe O tempo inteiro Esse peso De ah, você é mulher Se você der mole Para o aluno Não vai criar um ambiente legal Eu falei Não, o professor como um todo Professor ou professor Que tem essa carta branca De azaração De tudo Vai criar um ambiente excludente Vai criar um ambiente Que não é bacana Eu vivi isso Eu vejo Onde que essas pessoas Que fazem isso Estão hoje Como se elas conseguiram Crescer ou não Então é tudo A gente tem que tomar Muito cuidado Com a cultura Da sua academia Sim Com a cultura Que você prega Isso acontece Em empresas Tudo Tudo Acontece muito No mundo dos esportes Sim Não é do jiu-jitsu Eu estou falando do jiu-jitsu Porque eu vivi isso Mas o jiu-jitsu tem um negócio E aí Talvez você possa também Falar um pouco Que é o seguinte O contato físico Sim Íntimo Como a gente falou No começo A gente A gente tem um contato Inclusive os homens Às vezes que eu não pratico Fala Vou ficar me agarrando ali Com os caras A gente ouve direto A sua conversa Sim Porra Não gosto desse negócio Enfim Então Tem Esse contato físico Às vezes Já Começa A inflamar Ou pode inflamar Né Mas tudo isso Um outro Um outro tipo de visão Então Tudo isso Pela cultura do ambiente Agora Se você tem um contato Numa cultura Que você tem certeza Que nada vai acontecer ali Que você tem Um professor Uma professora Como exemplo De conduta De caráter Você transmite isso Aos alunos Já percebeu Quando você vai visitar Uma academia Você vê a energia Dos alunos De acordo com o professor Que ele tem Sim O professor nota 10 Um cara de caráter Você vai ver Só um aluno legal Você vê um professor Que não tem uma atitude bacana Que é um cara Que dá a volta nos outros Não trata os outros bem Acha que por ser faixa preta Pode humilhar certas pessoas Aí vai lá Né Tá numa festa Brinca com um nerd Bota o dedo no olho De um cara Que não sabe se defender Isso acontece muito Eu já vi demais Aí você vai ver que os alunos As pessoas que seguem Têm a mesma energia Sim É o fanfarrão É o cara que não é legal Então assim Quando você cria essa cultura E esse ambiente Que é o mais difícil de se criar Dentro da academia de Jiu Jitsu Porque tá contaminado Então as pessoas que vêm Elas querem trazer Esse ambiente contaminado Então você tem que Opa, peraí Organizar isso Aí você começa A não ter mais Essa Esse preconceito Essa questão Dos alunos Pô, não quero ter contato Porque a pessoa pode se aproveitar De mim Né Sim É isso Pra mulher então Deve acontecer muito Muito Muita mulher Fica agarrando com o cara É Puxando Eu sofro muito isso Mulheres que não Não praticaram Jiu Jitsu Ou que já praticaram Em outros lugares Elas não querem dar Uma segunda chance Ao Jiu Jitsu Sim E aí eu tenho que mostrar Minha academia Mostrar como que a gente Trabalha lá dentro Sabe Pra elas se sentirem Confortáveis E aí depois Elas vão Pro treino Então Legal Antes até de falar Desse teu grande projeto Né Da sua academia Tem um Acho que você passou Uma fase Que também pra mim Assim Quando eu vi isso acontecer Né É Foi muito legal Porque de novo Acho que você É Apareceu muito bem Como apresentadora Né Depois de até Entender uma história Até com seu pai Seu pai me contou Um pouco a história Você falou assim Caramba Ela se dedicou muito Pra aquilo ali Né E você realmente Se destacou ali Naquela posição Né Como é que Como é que foi isso Porque a gente Também tava falando De vários É Braços Que o Jiu Jitsu Talvez Ou a nossa experiência De vida Né Ela possibilita Né Você pode Você pode ter um projeto Que você é professora Mas ao mesmo tempo Você é apresentadora Né Você pode ter um produto Ligado ao seu nome Enfim São várias possibilidades Né De você abrir o leque De opções Com a experiência De vida que você tem Com o conhecimento Que você tem E ser apresentadora Foi mais uma Que você Fez com Muito bem feito Né Eu Me aposentei Como atleta De Jiu Jitsu E fiquei numa situação Assim Eu tinha algumas possibilidades Na minha vida Uma era entrar Pra fazer o MMA Estava com uma proposta Boa do UFC Outra era abrir Uma academia Fora do Brasil E por acaso Me chamaram Pra fazer um teste No Sport TV E eu Eu sempre fui muito tímida Pra falar na câmera E a primeira entrevista E a primeira entrevista Que eu dei na minha vida Eu comecei a chorar De tanta vergonha Ligaram a câmera Eu Não quero falar Não sei o que Não conseguia falar E aí fui tendo Que aprender A lidar com as câmeras Por conta Das minhas competições E aí eu tava vendo Até pra tirar foto Eu tinha vergonha Por exemplo Eu tenho poucas fotos Na faixa amarela Na faixa laranja Porque minha mãe Ia tirar foto Eu tenho foto assim Com a mão no rosto Sempre me protegendo Não queria tirar foto E aí Eu cheguei Fui dando várias entrevistas E me aperfeiçoando Entendendo que aquele Era o meu trabalho Pro resto da minha vida Até que me chamaram Pra fazer esse teste O Flávio Canto Me ligou e falou Kira Eu acho que você tem O maior perfil Pra poder apresentar O programa Que a gente tem lá De repente um homem Ou uma mulher Apresentando Seria interessante Nem sempre eu tô conseguindo Concilhar a agenda Pra apresentar todos os programas Você quer fazer um teste? Eu falei Tá bom, vou fazer E fiz Aí foi horrível Foi horrível assim Num nível muito ruim Eu cheguei Pra fazer o programa E aí tinham Várias luzes E câmeras Eu assim Tá, mas e agora? Agora fala pra câmera 1 Vira pra câmera 2 Fala esse texto Eu fui que nem um robô Assim Foi horrível E aí eu cheguei Pro diretor Então Kira É Vamos ver Se a gente faz Um outro teste No futuro Eu falei Mas como é que foi? Não, é que a gente Tá sem vaga aqui Aí eu falei Ele não falou que foi horrível Mas eu sei que foi Porque hoje Eu senti E hoje eu vejo O DVD Que eu tenho lá em casa Então ficou assim Pô Realmente foi horrível Aí eu cheguei pra ele E falei Tá bom que não tem vaga Deixa eu ir pra cá Eu vou ficar testando Uma vez por semana E deixa eu assistir Todos os programas Que tem aqui Pra eu me aperfeiçoar Ele falou Tá bom Aí eu comecei A ir toda semana Pro Sport TV Durante um ano Até fazer o meu segundo teste Eu ia nos programas Eu ficava assistindo As melhores apresentadoras Os melhores apresentadores Ficavam lá Vendo o que eles faziam Como é que eles aqueciam Como é que eles falavam na câmera Sentava, conversava Como é que você fazia Como é que você ouve o ponto Porque ouvir o ponto Na orelha E falar O que você está falando Continuar falando O seu texto É difícil pra caramba Então assim São vários detalhes ali E aí Nesse um ano Eu me inscrevi Em diversos cursos Fiz curso de câmera Fiz curso de oratória Fiz curso de apresentadora Fiz todos os cursos Você pode se imaginar Fono Porque eu tinha muito problema Com a minha oratória De questão da minha boca Puxava pro lado Eu não conseguia Mastigar bem as palavras Enfim Nesse um ano Eu me aperfeiçoei nisso E liguei pro diretor E falei Agora eu acho que estou Preparada pra esse segundo teste Deixa eu fazer o segundo teste Aí ele começou Não, porque não tem vaga Não tem vaga Aí eu falei Caramba, agora Vai o racha Porque eu vou ter que ir embora Pros Estados Unidos Preciso focar na minha vida O que eu vou fazer Plano B era dar aula Nos Estados Unidos Era ir pro UFC Tava mais pra ir pro UFC Do que Tava assim Naqueles dois ali E aí eu cheguei E teve um UFC aqui no Rio E o diretor me ligou no dia Eu tava indo pro UFC Ele me ligou e falou assim Kira, cara Não tem nenhum convidado Pra vir no programa hoje Porque tá todo mundo Indo pro UFC E ninguém quer vir pra TV Você topa vir pra cá? Eu falei Topo Tô indo Eu fui Quando eu fui O apresentador que tava lá Não sabia nada de luta Sem teste Sem teste Sem nada Ao vivo Aí ele falou assim O apresentador que tava lá Não sabia nada de luta Então ele chegou pra mim Ele falou assim Kira Seguinte Sem nada de luta Eu faço surf Vou jogar pra você direto tudo Falei Não, tudo bem Aí ele só chegava e falava assim A primeira luta vai começar E aí Kira, o que você acha? Aí eu Tum, 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 tum E eu já tava arrebentando E eu Aí nisso O diretor-geral do Esporte TV Assistiu No dia seguinte Me ligou e falou Ó, você tá contratado Pode trazer todos os documentos Que você vai começar A apresentar aqui E aí foi assim Foi esse projeto aí Que eu me dediquei muito E hoje eu vejo O quão bom foi pra minha vida Assim, como um todo Assim Eu fiquei sete anos Trabalhando lá Me abriu um leque De oportunidades E hoje Hoje é tudo online Né? Por vários projetos De aulas online De tudo Então me soltou Me deixou uma pessoa Muito mais Autoconfiante Pra fazer palestras Pra dar entrevistas Pra tudo Então foi um Um período importante Da minha vida E eu acho que essa Essa jornada assim De Do desafio De vencer desafio De como é De tudo que você investiu Ali de tempo De cursos Acreditando que o negócio No final, meu irmão Ia rolar E às vezes rola Da maneira mais É você estar preparado Pra oportunidade Porque às vezes Se eu não tivesse Me dedicado Durante esse ano Essa oportunidade Provavelmente Iria passar assim Escorrer pelas minhas mãos Sim Porque eu ia chegar lá Não ia fazer direito E aí não teria Essa Essa contratação No final Então Foi bom Porque a oportunidade chegou Eu tava pronta pra pegar Boa Muito bom, cara Não, e Parabéns Porque assim Foi um trabalho Que A gente A gente viu Uma grande representante Do nosso jiu-jitsu Mandando muito bem E isso foi muito bom Pro jiu-jitsu Eu tava lá o tempo inteiro Falando de jiu-jitsu Botando matéria de jiu-jitsu Então Eu era aquela Levantava a bandeira do jiu-jitsu Ficava o tempo inteiro Conversando com Diversas pessoas De várias áreas Vamos fazer um negócio de jiu-jitsu Vamos botar um evento de jiu-jitsu Olha só Tem uma história muito legal De superação do jiu-jitsu Pra gente botar Então Eu Eu ficava todo momento Pensando em como Que a gente poderia Melhorar a imagem Da nossa arte marcial Porque Existe um processo De Que a arte marcial Era sempre Taxada Como Os arruaceiros Na década de 90 Foi muito ruim pra gente E aí A gente vem pra uma nova era De mudar a imagem De mostrar Os benefícios Mostrar Tudo que as pessoas Do bem Têm feito Então Foi muito bom E existia um preconceito grande Dentro da TV Às vezes a gente falava Tem que fazer Não sei o que Ah não Jiu-jitsu não Como assim Jiu-jitsu não 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 Porque A gente fica com receio De botar E aí pode dar algum problema Então Eu ficava o tempo inteiro E a gente foi quebrando ali E hoje Assim Não tem tanto Quanto eu gostaria Que tivesse Mas Já tem um caminho Maior E como é que foi Essa virada de chave Pra virar empreendedora E realmente Viver do jiu-jitsu Viver do jiu-jitsu Sempre foi o meu grande sonho De ter a minha academia Uma utopia Quando eu era pequena Porque Mulher tendo academia Você tá maluca Ninguém vai querer aprender Com uma mulher Não vai dar E aí E também assim Eram pouquíssimas Academias Que davam dinheiro Ninguém sobrevivia Muito Na verdade no Brasil De academia No Brasil Até hoje Não são A gente tem Poucos cases De academias De sucesso Que dão dinheiro E não só por isso E por conta disso Todos os grandes A maioria dos grandes campeões Foram embora Então a gente conta no dedo Nem no dedo da mão Acho que São as academias Muito bem sucedidas E eu sempre amei muito o Brasil Eu gosto do estilo de vida De estar aqui De estar com a minha família De ir pra praia Eu quero que minhas filhas Meus filhos vivam isso E não queria ir embora Apesar de ter muitas oportunidades Lá fora E aí nesse processo Do Sport TV Apesar de eu estar Trabalhando com Jiu Jitsu Falando de Jiu Jitsu Fazendo matérias Eu estava perdendo A minha essência De dar aula Que era o que eu mais Que era o que eu falasse Assim Nossa Passei a minha vida inteira No tatame Aprendendo E treinando E competindo E o que eu tenho De mais precioso Eu não estou passando adiante E entrei nesse processo De entender O mercado do Brasil Para ver Como que eu poderia Me firmar aqui dentro E aí durante Dois anos Antes de eu abrir Minha academia Eu pesquisei O lugar que eu ia abrir Fiz uma metodologia Então eu fiz uma imersão Mesmo de estudo Para criar uma metodologia Organizada Claro Sempre com a tradição Da minha família Mas assim Deixa eu ver O que eu posso trazer De melhor Para poder ter uma metodologia Mesmo Que minhas filhas Amam treinar Jiu Jitsu Meu marido gosta De treinar Jiu Jitsu Quero que eu possa treinar A minha vida inteira Para que as pessoas Possam aprender De uma maneira Organizada Para se chegar Na faixa preta De uma maneira completa Então foram Foi essa imersão Que eu fiz Durante dois anos E deu um medo Para caramba Nesse processo Eu achei um lugar Eu falei Pô, esse aqui é o lugar E aí meu marido Ele sempre pensa Muito grande E ele falou assim Não, não Esse aqui não é um lugar Não era uma salinha menor Eles vão abrir Um negócio gigante Aí eu falei Não, mas espera aí Gigante, calma Muito medo De tudo Investimento Então eu botei Todas as minhas energias E todo o meu dinheiro Tudo que eu fiz Na minha vida inteira Nesse projeto E eu botei Para dar certo Não existia possibilidade De não dar certo Porque Era o que eu penso 24 horas por dia É na Grace Core Então Nesse projeto Eu tenho meu sócio Que é o meu marido Que ele acreditou muito E quando eu falava Para ele Um dia eu quero ter Uma academia Ele, pô Mas por que um dia? Por que a gente não faz logo? Não, não, um dia Eu ficava sempre protelando Porque eu acho que No meu subconsciente Ainda estava aquela coisa Do mulher não vai dar certo Porque quem é que vai aprender De uma mulher E a gente resolveu abrir Então a gente fez O plano de negócios Metodologia Tudo ok Vamos abrir E aí quando eu fui abrir Eu falei com algumas pessoas Pô, você tem vontade de entrar Como sócio também Eu queria abrir o meu quadro de sócio E só recebi não Assim Não, não, não Pô, não Mas você vai ter quem aí com você? Falou, não, sou eu Eu vou treinar meus professores Ah, não, mas pô Você tem que ter o Eu quero que você tenha o Renzo Se você tiver o Renzo Eu entro Ah, se você tiver um homem Faixa preta Eu entro Aí eu conversando com o Malvino E eu falei assim Pô, você acha isso também? O que a gente faz? Aí ele falou assim Vamos entrar eu e você então Então nós dois de sócio E a gente acredita no projeto Vamos tocar A gente entrou E graças a Deus Está dando super certo Tem três anos que nós abrimos A Grecicó com uma pandemia Porque a pandemia Estremeceu tudo Tem três anos teve isso Teve um grande desafio Foi um grande desafio Para a comunidade Porque assim Foi bem difícil Porque as contas continuam chegando E aí você não pode dar aula Fiquei cinco meses Sem poder dar aula E aí quando a gente abriu Aquela coisa do distanciamento Treino com boneco Então você vai se virando nos 30 ali Para poder ver como é que Você organiza as coisas Enfim Mas foi um aprendizado muito grande E aí eu comecei a ter que entender Que eu era uma faixa branca Na parte de business Porque você acha que Quando você é a faixa preta Você vai abrir uma academia Ah beleza Eu vou abrir academia Eu vou ter uma pessoa aqui para receber Eu vou não sei o que E vou tocando barco E não é assim Tem mil coisas para você organizar Então nesse processo também Fui fazendo o mesmo esquema Que eu fiz como atleta Treina, treina, treina Para ser campeã Esporte TV Estuda, estuda, estuda Para ser apresentadora Falei vou estudar Comecei a fazer vários cursos Para poder me aperfeiçoar Como gestora da Grace Corre Treinamento de equipe E aí tudo isso Está me dando uma bagagem Muito grande Eu estou há 3 anos Em 3 anos Acho que parece que Eu já fiz várias faculdades Ali dentro De gestão de pessoas Organização de metodologia Porque a metodologia Não pode estar estática Você tem que estar sempre melhorando Vendo o que você pode melhorar Como fazer a evolução De cada aluno Trabalhar individualmente Cada um E assim A gente está Hoje Quando eu abri a academia O meu sonho era ter 550 alunos Hoje eu passei de 550 alunos Muito animal Em 3 anos Tipo é um case no Brasil Sabe? Com uma pandemia no meio E sim Então O que você acha? Qual foi o principal motivo Para um sucesso assim tão grande? De novo Dentro de um mercado difícil Talvez numa época difícil também Enfim E num país difícil Num país difícil Numa cidade difícil Cidade difícil que eu digo até Porque tem muito de academia de jiu-jitsu aqui Sim Vai abrir mais um negócio Que tem uma porrada Do meu lado tem várias academias de jiu-jitsu Pois é Andando você encontra diversas academias de jiu-jitsu Mas eu foquei em ter um diferencial Que era o diferencial que eu queria para a minha vida De poder ter um ambiente acolhedor Limpo Uma estrutura organizada de aulas Para todas as faixas etárias Desde criança A gente atende crianças a partir de 6 meses de idade Até a sua melhor idade Então sim Muitas aulas particulares E divisão por faixas no adulto De você ter uma aula para iniciante Uma aula para intermediário Uma aula para avançado Uma aula para quem quer competir Uma aula para quem quer fazer o sparring Então sim Você tem um leque de opções Como aluno Para poder escolher Qual o tipo de treino que você quer Porque não é todo dia Que você quer fazer o sparring de alto rendimento E sair na mão com os meninos Que estão competindo Então assim Isso depende muito De qual o seu objetivo E ali você pode escolher Hoje eu estou bem para caramba Quero me testar no sparring Hoje eu quero treinar Mas eu quero fazer uma aula Que não é uma aula Que eu vou aprender a técnica Eu vou me exercitar Vou fazer um treino específico E vou ir bem para casa Então você decide qual o tipo de treino E aí Porque eu estava me vendo Numa situação Que eu não queria mais treinar jiu-jitsu Depois que eu tive filhos Porque eu chegava lá Era Kira Faixa preta Campeão mundial E que pô Eu estava voltando de uma gestação Não dava nem para eu começar A voltar no meu corpo Era só vai No alto rendimento Todo mundo indo para cima de mim Eu falei caramba Como é que eu faço para organizar Então trazendo todas essas minhas experiências Experiências de amigos meus Que pararam de treinar De amigas minhas Que nunca tinham treinado Eu montei a Grecicor Com tudo muito pensado Sem ser uma coisa assim Nas costas Você fala Acho que talvez O mais importante disso tudo É o propósito De você acreditar Numa coisa Que é sua Que você vivenciou Que você sente E ir sem medo Porque assim Talvez foge de vários padrões E ir com medo Sem medo Porque você está botando a cara Exatamente Tudo que você falou aí De botar um negócio gigante Sua academia é grande É considerada uma academia grande Talvez não tenha outras do tamanho da sua Aqui por perto Sim Acho que no Rio de Janeiro é Então assim Você já começou grande Com grandes diferenciais Que beleza Você acreditava muito Às vezes a gente até acredita Mas fala assim Pô Será Ou será Todo mundo que eu conversava Do jiu-jitsu Fala assim Pô Kira Mas O jiu-jitsu no Brasil é assim As pessoas estão acostumadas Do jeito que está Era o tempo inteiro Fala Não mas o que eu vou fazer assim Eu vou botar metodologia infantil Para aquela faixa etária Kira Esquece Galera que faz jiu-jitsu Está acostumada com isso Eles querem isso Eles querem resenha Eles querem Pô O tatame sem ar-condicionado Eles querem isso Sim Aí eu falei Pô Vou ter que ir contra tudo isso E acreditar no meu propósito Que era o que eu queria Assim sabe Exatamente E deu super certo Eu atingi exatamente Os alunos que eu queria As alunas que eu queria Assim A gente está Eu falo Eu tenho alunos Eu sinto tanto prazer Em dar aula Em estar ali Com os meus alunos Com os alunos da Grace Cor Porque Todo mundo na mesma energia Sabe E isso é muito legal Poder estar ali naquele ambiente E antes de eu abrir Eu liguei para o Renan E falei Tio Você acha que vale a pena Abrir a academia Pô Aqui no Brasil Aí ele falou assim Minha filha Vale Só pelos alunos Que você vai ter Vale a pena Porque você vai encontrar Pessoas incríveis É exatamente isso Cara Isso é outra coisa Impressionante E acendeu até agora Até ontem com o Renan Isso Assim Acendeu um clique na minha cabeça De novo Porque com o Zé Mário Também ele falou isso Ele estava me contando Algumas histórias Alguns negócios Que ele estava fazendo E na minha vida Foi assim também Acho que uma das coisas Que o Jiu Jitsu me deu Foi conectar com pessoas De uma maneira De novo Muito sincera E verdadeira Então assim Você tem um hub ali De network De tudo ali E às vezes você consegue Fazer outros negócios Mas não estou falando Só de interesse nosso Às vezes você conecta Pessoas que precisam Uma das outras Nesse universo Porque você está ali No tatame Você cria esse elo Muito mais fácil E você tem acesso A pessoas que você Provavelmente na vida Não teria E ali no tatame Você consegue essa conexão Total E aí todo mundo igual Isso que é muito legal É todo mundo igual Que é todo mundo igual Pode ser a pessoa Mais famosa do mundo Ou a pessoa mais rica Sim Sabe Então é todo mundo Naquele ambiente Isso é muito legal Às vezes é até um divertido Um cara às vezes Mais humilde Está dando aula Para um cara Que pô Sei lá E aí você cria Uma admiração Dessa pessoa Super bem sucedida De ter admiração Para essa pessoa Isso é muito legal Do Jiu Jitsu E você consegue Aí você abre o leque De oportunidade Que você pode ter Na sua vida É muito bom Tem aulas particulares Que assim Eu vou para dar E às vezes A gente nem passa A posição de Jiu Jitsu Fica conversando Sobre negócios Sobre a vida Outro dia Uma menina Veio de São Paulo Ela queria ter Uma aula com você Eu falei Não, tudo bem Aí ela chegou Mas rapidinho Eu vou só te parar Porque às vezes Isso acontece comigo também Mas eu às vezes Fico assim Porra cara Será que Eu tenho que terminar Dar uma aula Porque eu fico preocupado Por mais que eu fale Que isso que a gente Está fazendo aqui É Jiu Jitsu E não precisa ter rola Sim Mas às vezes rola Aquela preocupação De falar assim Não, eu tenho que fazer Alguma atividade física Senão o cara vai achar Que não valeu Rola isso com você A pergunta é o seguinte Rola isso com você Quando eu não estava Tão conectada Com a filosofia E com o que eu poderia Passar para o aluno Além da técnica Eu tinha essa preocupação De Eu tenho que mostrar Tenho que mostrar Tenho que mostrar o meu melhor Tenho que mostrar Tudo que eu sei Porque senão A pessoa vai sair Com uma má impressão E hoje eu sei Que eu tenho tanto a oferecer Que eu me sinto Bem satisfeita De uma conversa E deixar a pessoa Sair de lá Melhor do que ela entrou Então eu me sinto Só conversei com você hoje E esse é o treino Esse é o treino Esse é o treino de hoje Teve essa menina Então ela veio de São Paulo E aí ela começou Eu estava com uma programação Na minha cabeça Das técnicas E ela começou falando Que ela estava com muito problema Com ansiedade Que ela ficava agoniada E aí eu trouxe as minhas experiências Dentro da competição E que eu levei para a minha vida Em questão de controle emocional De respiração A gente fez alguns exercícios De respiração Com a bola Para ela entender Como que a respiração Faz a diferença Você respirar De maneira correta E tal Então a nossa aula foi isso Foi essa conversa Falando sobre respiração E aí ela saiu super feliz E assim Me manda mensagem Pô caramba Eu quero voltar para o Rio de Janeiro Para poder ter essa aula Isso foi super importante Para a minha vida Então é onde você Você pode influenciar positivamente Nem sempre vai ser Só uma posição de jiu-jitsu Às vezes a posição para caramba Às vezes vai ser uma conversa Às vezes vai ser um Total Você se abrir Para a pessoa falar Nós somos terapeutas Exatamente Nós somos terapeutas Professores, terapeutas E influenciadores Tanto para o bem Quanto para o mal Por isso que a gente tem que ter Saber da nossa responsabilidade Porque o professor Ele pode influenciar Negativamente Negativamente Então saber também Aonde você vai treinar jiu-jitsu Aonde você vai colocar O seu filho ou a sua filha Saber quem é esse professor Qual a cultura do ambiente E para a gente Uma coisa que a gente estava falando Aqui eu acho que em off A gente não para de estudar nunca E às vezes também O estudo não é tão óbvio No sentido seguinte Não preciso só ver Um vídeo Ou estudar jiu-jitsu Eu posso estudar psicologia Eu posso estudar história Eu posso trazer outras coisas Como eu tento trazer também Estou muito ligado ao bioginástica Que a gente traz A própria yoga Com a Marcele Hoje ela está estudando a Yorvia Às vezes eu participo ali E estou querendo entender Para levar Tudo que eu posso Para os seus alunos Para os meus alunos E tudo isso faz de você Um professor exemplar Um professor melhor Então eu também faço isso Eu estudo psicologia Eu estudo desenvolvimento infantil Agora eu estou na parte Da neurociência Que eu comecei agora Para poder entender Como que a gente consegue Melhorar a nossa metodologia Através da neurociência Então sim São vários fundamentos Que eu vou abrindo o leque Hoje eu tenho um time Para poder me ajudar nisso Porque às vezes eu tenho Muitas ideias Mas aí como é que eu vou Computar tudo em prática Então hoje a gente tem um time Que me ajuda muito nisso Nossa psicóloga agora Está nesse projeto Da neurociência Como que a neurociência Pode ajudar na nossa metodologia A gente tem uma psicóloga Trabalhando full time Dentro das aulas de jiu-jitsu Entendendo como que o professor Fala com o aluno A professora fala com o aluno Porque tudo isso Tem que tomar muito cuidado Você bota a sua filha ali Para trabalhar autoestima Mas o professor humilha ele Ele bota ele para lutar Com o menino mais velho E ele só perde E aí ele se sente acuado O tempo inteiro E aí dentro desse perde e ganha O professor está Ih, perdeu, hein Ih, moleque Pô, não sei o que Para de ser mulherzinha Sempre com as piadinhas Assim que não são legais Então assim Tudo isso tem que tomar Muito cuidado Porque é a cultura do ambiente Total E Tem um Acho que Com a pandemia A gente A gente falou isso rapidamente aqui Nosso negócio Sofreu muito As pessoas Não podiam ter contato E o jiu-jitsu É um negócio Total contato Ficou bem difícil Até online Para dar aula online É complicado E o que eu mais estou sentindo agora Também É que As pessoas Sofreram emocionalmente Também com isso Com a falta de conexão humana Muita gente adoeceu Muita gente perdeu Familiagem Então o jiu-jitsu Também passa a ser uma ferramenta Agora muito importante Para a vida das pessoas E eu acho que Inclusive traz Essa valorização Da saúde Da gente cuidar Não só Do físico Mas Da parte emocional E tudo mais E que o jiu-jitsu Trabalha muito Então acho que a gente Agora virou uma grande ferramenta Daqui para frente Para as pessoas E agora Com essa Veio a vacinação As pessoas estão Conseguindo sair mais E tudo isso Então o que a pandemia Nos ensinou Muitas coisas Mas principalmente Essa questão De você cuidar da sua saúde Você tem que cuidar da sua saúde Então Para tudo na vida E se vem outra pandemia Como é que você vai estar Então Assim A gente tem que cuidar Da nossa saúde física Da nossa saúde mental Então Esse leque de opções Que o jiu-jitsu Nos traz Está trazendo Muita gente Para o jiu-jitsu Eu estou muito animada Para o próximo ano De um boom Assim Nas academias O que a gente sofreu A gente vai conseguir Voltar aí com tudo Para o ano que vem Porque As pessoas estão buscando E agora a vacinação Já está No estágio mais avançado Eu estou bem Bem otimista Para essa volta E falando Dos seus projetos futuros O que você pensa Assim para frente Eu sei que você também Tem alguns outros braços Da palestra Enfim Mas Para a Grace Cora Em si Você pensa Por exemplo Em abrir Uma filial Expandir para fora Eu tenho muitos planos Para a Grace Cora Hoje é o meu Core Business Eu tenho outros braços Eu faço palestras Eu trabalho com A questão das mídias sociais Também Mas assim O meu core É a Grace Cora Que é o que eu Quero plantar Para deixar Para o futuro Para o jiu-jitsu Então Assim O meu objetivo agora É abrir a minha metodologia Para especialização de professores De fora da Grace Cora Então a gente vai começar Abrir tipo um curso Para quem quiser Vou começar a abrir esse curso Agora em dezembro Vai ser o meu primeiro Vai falar de metodologia infantil Que a nossa metodologia Lá está um sucesso 70% do meu público É infantil Dentro da Grace Cora Você acha Obviamente Talvez uma pergunta óbvia Mas assim A experiência de novo A experiência real De mãe Como mãe Te ajudou muito Foi o grande diferencial Porque eu ensino Do jeito que eu Quero ensinar meus filhos A gente quer o melhor Para os nossos filhos Então se a gente quer O melhor para os nossos filhos Os nossos alunos Estão nesse processo Dessa metodologia Porque eu comecei a perceber Que a maneira Que era ensinada o jiu-jitsu Era muito excludente Era só o casca grossa Que ficava Era uma coisa que Botava uma criança de 5 Com um de 10 Vai Tem que ser forte Vai lá E assim O risco de lesão O risco da criança Ter uma trauma do jiu-jitsu São diversas situações ali Que não são legais E falta de metodologia Porque assim Eu não vou falar De todas as academias Mas a maioria assim A pessoa pensa no carro O que vai dar no dia Ah, hoje eu vou dar Meia guarda Hoje eu vou dar Guarda lapela Uma criança de 3 anos Então tem que ter Um processo de aprendizagem Tem que ser tudo organizado E acreditar nesse processo E não querer que Botar tanta energia Assim no seu filho Que quer que seu filho Com 5 anos Seja um cara que fica grossa Que treina com todo mundo E amasse os amiguinhos Porque a cabeça De muitos lutadores E muitas faixas pretas É essa Pô, eu quero que meu filho Pô, vai lá pra cima E ganha Calma, tem um processo nisso Ele precisa aprender De maneira lúdica Ele precisa entender Que a montada Ele tá segurando o gigante Ele vai entender O equilíbrio do corpo Ele vai criar conexão Entre as posições As conexões Da montada Para as costas Aí sai Cai na guarda Empurra com o pezinho Tudo isso pensado Com uma equipe Profissional disso Pedagogos Psicólogos Psicomotricistas Educadores físicos A gente tem uma equipe Multidisciplinar Para organizar Como que o judício Deve ser ensinado Para cada faixa etária Para que a pessoa Ou a criança Ela se torne Um faixa preta Completo E que goste de treinar E não que tome trauma Daquele esporte Ou da arte marcial E que talvez também Não seja treinado Só para a parte esportiva Total O meu currículo É defesa pessoal O meu currículo Eu deixo isso muito claro O meu currículo É defesa pessoal Porque eu como Mãe Quero que minha filha Saiba se defender Essas situações da vida E não que ela entre Em campeonato Com 5, 6 anos de idade Então a gente vai sentindo ali Quem tem habilidade Quem é que de repente Vai mais para a parte esportiva E você vai selecionando E colocando isso Lá para frente Lá para frente Que eu digo Com 9 anos de idade Você vai vendo Opa, espera aí Esse aqui Pode ter um talento Para um jiu-jitsu esportivo Ou não Mas você não pode excluir Quem não quer o jiu-jitsu esportivo Para a competição Total E você trabalhar Uma pessoa Firme Que consiga se defender Mulheres que falem Com coragem Que não fiquem Fragilizadas ali Guardando Não, calma aí Eu falo que eu não gosto Então tudo isso É trabalhado Não é só a parte técnica Do jiu-jitsu Toda a parte de virtudes Sim De coragem Coragem para falar Coragem para opa Se posicionar E saber se defender Mas por isso que vai até além Até da defesa pessoal Vai muito além Vai muito além A defesa pessoal É a ferramenta Para trabalhar as virtudes Para trabalhar O bom comportamento Para trabalhar A alimentação saudável Que é a filosofia do jiu-jitsu Pois é Então a gente faz piquenique Dentro da aula Eu falo sobre alimentação Eles ganham o grau da alimentação Que é o grau amarelo Na faixa Para poder estimular Essas virtudes Então a gente trabalha De uma maneira completa Para formar Faixas pretas Da vida mesmo E isso é O que eu estou muito feliz Vendo o desenvolvimento Das minhas filhas Elas são meus testes Vou testando com elas Eu tenho uma de 7 Uma de 5 Uma de 9 meses Então eu vejo A evolução Delas na metodologia E aí eu acredito Ainda mais No que a gente está ensinando Muito bom Kira, parabéns Pelo seu trabalho Parabéns Por tudo que você Representou no jiu-jitsu Obrigada Acho que assim Você teve um papel Muito importante E tem até hoje Acho que muito respeitado E acho que você ganhou Esse respeito Por tudo que você fez É de verdade É verdadeiro E quero agradecer Também a presença aqui Porque eu sei Do nosso tempo Eu sei como foi difícil Conseguir E eu entendo Sua agenda A minha também Sempre foi super complicada Eu estou nesse projeto Aqui, cara Que é um projeto Que eu estou fazendo Pela missão de novo De tentar trazer pessoas Que o esporte Ou a vida Me conectou Para colocar exatamente Isso para fora Eu acho que assim Experiências De visões De pessoas Que de certa forma Tem uma jornada De sucesso E que possa ser Um exemplo Para outras pessoas Obrigada, André Adorei Adorei participar Muito bom Que bom que eu consegui Concilhar essa agenda Para poder Passar isso Passar Essa minha experiência E nosso objetivo É o mesmo É de influenciar A comunidade do Jiu Jitsu Como um todo Porque a gente quer O que? Mais praticantes A gente quer o Jiu Jitsu Para que todas as pessoas Possam realmente praticar E viver E ter os benefícios Que a gente já viu Na nossa vida Sim E se tem um exemplo Como você puxando Para cima Eu acho que todo mundo Vai atrás É isso O Jiu Jitsu Jiu Jitsu para a vida E que a gente possa Melhorar a cada dia A imagem Da nossa arte marcial Show Obrigado Obrigada Legenda por Sônia Ruberti